Resolvi fazer um vídeo falando sobre a banana. Sim, banana! Vocês estão vendo aqui casca de banana. Mas não é sobre casca de banana que eu quero falar. Eu quero falar sobre a banana. Mas só que tem um problema. Antes de fazer o vídeo, eu esqueci, comi as três bananas. E aí só sobrou a casca da banana. E agora, como é que eu faço? Vou fazer um vídeo sobre banana como? Balachita aqui na banca, 20 centavos. Tem de menta, abacaxi, uva e frangoesa. Mas o vídeo não é sobre balachita, é sobre banana. Essa aqui é uma banana prata. Essa aqui é outra banana prata, minha gente. Essa aqui é diferente. Essa daqui é a banana caturrá. Em alguns lugares tem nome de banana nalica. Aqui em Belo Horizonte. Belo, BH. Ela chama banana caturrá. Mas eu não posso fazer um vídeo falando sobre banana mais. Porque não tem banana. Tem casca de banana. Não tem nada. Uma. Amém.